Quer saber mais sobre Valhalla, o tão esperado spin-off de Vikings, como história, informações de alguns dos personagens e previsão de data? Fica aí que eu vou contar tudo pra você. Hypo! Oi, eu sou o Gustavo Cardin, bem-vindo para mais um vídeo. E antes de começar, pra você que é novo aqui, se inscreve e ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. O spin-off Vikings Valhalla irá se passar mais de 100 anos após os eventos da série original, bem no início do século XI. O reino da Inglaterra se destaca com seus invasores após a morte do rei Edward. Três lords reivindicam o trono inglês e irão mudar o futuro da Inglaterra pra sempre. Dessa forma, dificilmente veremos a família Lord Brooke novamente. Mas foi confirmado que um descendente de rolo estará na trama. Espero que role pelo menos ali um flashbackzinho com Bjorn e o Ragnar. Merecemos, né? A série estava prevista pra chegar agora, já em 2021. Mas devido à pandemia, teve um baita atraso nas gravações, então a nova previsão é que chega até março de 2022 na Netflix. O ator Sam Corley interpretará um dos protagonistas, Liff Erikson. Um guerreiro de uma nova raça viking, nascido na Islândia, mas criado longe dos nórdicos na Groenlândia. Sendo assim, ele não tem experiência em invasões. Mas isso não significa que o aventureiro seja menos viking. Afinal, é fascinado por novas terras e não tem o menor medo de desbravar esse marrazão de meu Deus. O jovem é leal à sua família e foi criado crendo em Odin, mas está aberto a novos pensamentos. Tá me lembrando bastante o arco de outro personagem, hein? A irmã de Liff será interpretada por Frida Gustavsson, que viverá Frids na série. Que mesmo sendo uma jovem pagã, pra época, por ser sexualmente liberada, um tanto quanto fogosa, podemos dizer, viveu o drama de um estupro horrível feito por um virgem cristão, que acabou tornando ela anticristã. E no decorrer da série, vai virar líder nas lutas contra a onda do crescente cristianismo. Mas mesmo com todo esse drama vivido, ela vai acabar se apaixonando por um viking cristão chamado Thorsen. Além desses dois lendários vikings, veremos também outros dois personagens famosos da época. Harold Hadrada e o Rei Guilherme, o Conquistador. Que é o descendente de Rolo, que reivindicou o trono inglês após a morte do Rei Eduardo. Toda história irá girar em torno das decisões históricas desses personagens, conforme lutam pela sobrevivência de seus povos. Junto com esses personagens, vai aí o rosto de alguns outros atores já confirmados na série. A excelente notícia é que a Netflix encomendou 24 episódios da série. Sendo assim como as temporadas costumam ter em média de 8 a 12 episódios, tudo indica que já temos uma segunda temporada confirmada. Agora nos resta torcer para eles agilizarem o quanto antes para podermos curtir mais uma vez esse universo viking que tanto gostamos. Hypo! Por hoje é isso, se você curtiu as informações, manda para os amigos que também gostam do universo viking. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí também, demorou? Valeu mesmo, tamo junto e até a próxima! Tchau! Tchau!